Esta segunda-feira, 4 de setembro, no coração de Salvador, Bahia. Cidade com 2.418.000 habitantes. E um assunto predominante, a guerra entre facções do crime. A Universidade Federal da Bahia, a UFBA, suspendeu aulas em seus quatro principais campi. Nos bairros do Canela, Ondina, Federação e São Lázaro. Escolas do Ensino Básico e Fundamental também suspenderam aulas. Mais de mil estudantes, crianças e jovens sem escola, sem aula nestas regiões. Porque o Comando Vermelho e o Bondi do Maluco, o BDM, estão disputando o poder. O Bondi, o BDM, em aliança com o PCC. E do início da noite desta segunda até o final da madrugada desta terça, nem uma manchete principal nos sites das principais mídias do Brasil. Na tarde da segunda e no início da manhã desta terça, aqui e ali, uma reportagem do meio para baixo. Isso com intensos tiroteios desde a sexta-feira última, mais de 72 horas. Nos bairros Alto das Pombas e Calabar. Bairros que circundam a sede do poder na Bahia. O Calabar logo abaixo, o Alto das Pombas, próximo da sede do poder, o Palácio de Ondina. Comunidades vizinhas dos chamados bairros nobres de Salvador. Por exemplo, a Barra e a Graça. Entre os que podem, muita gente se trancou em casa. E nesta terça, operação da Polícia Militar no Calabar e Alto das Pombas. Com 10 mortos, 8 presos e 17 reféns libertados. Mas os confrontos permanecem nas ruas dos bairros, relata João Pedro Pitombo, na Folha de São Paulo. Essa guerra é Brasil afora. Não só na Bahia. No Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, no Ceará, país adentro. Recordemos São Paulo, em maio de 2006. Uma cidade com 11 milhões de habitantes, ou 18 milhões de habitantes a se contar a área metropolitana, se rendeu a um preso. Marcola, que comandava e ainda lidera o PCC. Entre 12 e 21 de maio, 564 mortos e 110 feridos. 59 eram policiais ou agentes públicos, agentes penitenciários, etc. Resultado do relatório chamado Análise do Impacto dos Ataques do PCC em São Paulo. Indícios da participação de policiais em ao menos 112 execuções. Conclusões do relatório. Violência brutal do PCC, mas também do preço da corrupção, da fúria da violência policial e da falência do sistema prisional. Segundo uma parceria da ONG Justiça Global e da Clínica Internacional de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Harvard, a corrupção foi um dos motivos. Um ano antes, três policiais civis haviam sequestrado um enteado de Marcola e extorquido R$ 300 mil do líder do PCC. Um ano depois, em 2006, o ataque em São Paulo. Por também outros motivos. Ataque que se estendeu a Minas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em São Paulo, um ano depois do sequestro e extorsão, a reação à transferência de presos ligados ao PCC. 765 presos seriam transferidos para a Unidade de Segurança Máxima em Presidente Wenceslau. Dez dias depois do início dos ataques, em um avião da PM, uma advogada e três representantes da segurança do Estado de São Paulo se encontraram com Marcola e presos no presídio de Presidente Bernardes. Acordo feito não oficializado e fim dos ataques. Bahia, fevereiro de 2012. Numa greve de PMs e bombeiros, 177 mortos. Um certo soldado, Prisco, vereador, liderou a greve. Foi preso. À época, meses coletando, colhendo perícias daquela matança. 72 dos 177 mortos foram executados. Tiros na nuca, tiros na cabeça. Os assassinos usavam toucas ninja e pistolas .40, de uso exclusivo da polícia. Quase sempre em motos e com limpeza profissional das cenas dos crimes. Suspeita quanto aos autores, óbvia. Mas nos laudos, por falta de prosseguimento das investigações, autoria desconhecida. Ainda em 2012, Rio de Janeiro, greve das polícias militar, civil e bombeiros. Réveillon do mesmo 2012. O então governador do Ceará, Cid Gomes, rendeu-se à greve da PM. E confidenciou a outro governador. Tive que engolir goela abaixo. 19 de fevereiro de 2020. De novo o governador, Cid Gomes, disposto a não mais engolir. Montado numa retroescavadeira, o governador Cid avançou contra PMs amontinados. Recebeu um tiro no lado esquerdo do peito. Ainda e de novo a Bahia. 2014, greve da PM. 106 mortos. Também com execuções, etc. Rio Grande do Norte, no mesmo 2014. Greve da PM, 101 mortos. Fato, óbvio. Governadores, de maneira geral do Brasil, são reféns das suas guardas pretorianas, as PMs. As PMs têm, é fato, profissionais corretos, honestos. Mas têm também suas bandas podres. Não há quem não saiba. E, outro fato, grande parte das PMs estava o que, numa redução equivocada, chamam de bolsonarismo. Relatam Gilberto Nascimento e Tatiana Dias no The Intercept. Relatam um certo programa, aspas, universal das forças policiais, UFP. Da Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo. Programa desde 2018. Neste 2020, só até maio, mais de 70 encontros. Tropas da PM fardadas. Mas não só PMs. Também bombeiros, policiais federais e mesmo gente das Forças Armadas. Um programa de, aspas, assistência espiritual. Durma-se com tal assistência. Quase sempre com os salários das tropas muito aquém dos riscos, dos perigos que enfrentam, as PMs e os PMs se ressentem das críticas quando se envolvem em chacinas, em matanças. E uma das reações, como já vimos, é, de quanto em quando, deixar que facções se enfrentem abertamente, sem interferência. Como se dissessem que se matem. O efeito é duplo. A sociedade apavorada cobra ações e passa a aceitar qualquer ação. Inclusive, mais chacinas, mais matanças, como se isso resolvesse, tivesse resolvido o problema de décadas. Em São Paulo, no Guarujá, agora, já são, ao menos, 23 mortos, numa matança. E a PM do governador Tarcísio segue, em grande parte, sem usar câmeras nos uniformes. É evidente a necessidade de um programa nacional de segurança, programa efetivo, prático, que aconteça. Com as polícias, que são polícias mesmo, todas integradas. O que se tem, são polícias que agem isoladamente. Cada um é uma, com seu orçamento, nada é dividido. Isso, quando não atuam como adversárias. E sem contar, claro, suas bandas podres. Bandas, não poucas vezes, associadas ao crime, ao narcotráfico. A lei de drogas, de agosto de 2006, fez as prisões por tráfego darem um salto. De 31 mil para 138 mil presos entre 2006 e 2015. Porte de algumas gramas de maconha e milhares de novos presos por tráfego. Quase sempre, pretos, pobres e periféricos encarcerados. Se tornam mão de obra para as facções. Na revista Piauí, deste setembro, Eduardo Chaves e Renata Buono demonstram. Em 2022, manter presos por tráfego de drogas custou, ao menos, o dobro do que se gasta com as ações da segurança pública. Contando despesas com funcionários dos presídios, alimentação, transporte e manutenção das instalações. Cada preso por tráfego custou, em média, 28 mil reais. Foram gastos, ao menos, 4 bilhões e 800 mil reais, com 169 mil pessoas presas por tráfego de drogas. Já o Fundo Nacional de Segurança Pública recebeu 1 bilhão e 800 milhões de reais. Ignorância, burrice e monumental hipocrisia. Com Richard Nixon presidente, em 1970, os Estados Unidos tornaram o combate às drogas uma questão de segurança nacional. Lá deles, como se veria ao longo das décadas seguintes, apenas mais dinheiro e empregos disputados no Congresso, no orçamento, para aquilo chamado complexo industrial, penal e militar dos Estados Unidos. Ano 2000. O Plã Colômbia do presidente Bill Clinton para a Colômbia e países andinos. Repressão, bombardeios, fumigamento nas lavouras e o Brasil acabaria se tornando isso, um corredor para exportação de drogas. Custo inicial do Plã Colômbia de Bill Clinton, 9 bilhões e 800 milhões de dólares. No que deu aquilo e hoje? Hoje, 20 dos 50 estados dos Estados Unidos liberaram a maconha para uso recreativo e medicinal. Em 18 estados só para uso medicinal. Ou seja, 38 estados dos Estados Unidos convivem e faturam com a maconha. Ano passado, só com o turismo da maconha, os norte-americanos arrecadaram 17 bilhões de dólares. Uns 83 bilhões de reais. E os 20 estados onde liberaram a maconha faturaram 30 bilhões de dólares. Ou seja, quase o déficit estimado para o Brasil em 2024. Uns 150 bilhões de reais. Por aqui, segue cada polícia por si. Em cada polícia, mas obviamente não só nas polícias, os que se alimentam do narcotráfico. Já há uma polícia do governo federal se iniciando, mas ainda sem ter à vista uma integração do sistema em larga escala no país todo. O programa se chama FICO e, entre outras, paga diárias por ações onde as polícias ajam integradamente. O que, evidentemente, obriga à integração. Num país abarrotado de pobres e miseráveis, claro que a solução não é polícia e mais polícia. Mas a solução está também na polícia. Um país onde tantas vezes a única presença do Estado é a polícia. Que tantas vezes mata e outras vezes morre. Seguro mesmo é que quase sempre morrem os PPPs. Pobres, pretos, periféricos. E os jovens, hipocrisia, ganância, ignorância, ferocidade, profundas, seculares, é a desumanização. Uma pesquisa que deveria ser encomendada por aquela entidade ou o mercado. Além dos mortos e feridos, que parecem não serem importantes, Além do ter que viver a vida se escondendo quando o sol se põe, Quanto custa ao país não ter a economia girando plenamente nas noites, nas madrugadas? Porque o Brasil tem medo. Medo do que construiu para si mesmo.